Música É, eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora Música Música Muito obrigado A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior Música Ai, socorro Música Mil milhão de anos depois Música Minha um grande cavalo, você quer cavalo pra quê? Música